Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Big Brother Cima, amores! Hoje, mais uma vez, nós estamos sem a camerazinha aqui no cantinho, porque a Rê ainda tá dodói. E olhem só, amores, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha cara de dodói. A cara da Rê não tá assim das melhores, eu tô de pijama, tá? Porque eu ainda tô doente. Deixa eu fechar aqui e tirar essa câmera. Eu ainda tô doente, amores, mas eu já tô melhorando. Se Deus quiser, logo eu volto ao normal. Ontem eu tava melhor, gravei vários vídeos pra vocês. Vários não, gravei dois vídeos pra vocês de desafio Not So Berry e aí piorei de novo, amores. Então, hoje eu tô gravando sem a câmera, mas minha voz tá melhor. Então, é isso, a gente vai curtir, vamos nos distrair pra eu poder melhorar mais rápido. E pra quem não sabe, pra quem não entendeu, eu tava doente e eu contei no... Eu contei no Twitter, eu contei nas redes sociais e contei também num vídeo, que eu acho que foi no vídeo do Paredão do Big Brother Acima, não foi? Então, se você não viu, assiste lá. Então, amores, hoje nós vamos ter resultados do Paredão e também vamos ter a nossa festinha. Eu quero que vocês me digam uma coisa, o que vocês preferem? A festinha no sábado, então formação de Paredão e festa no sábado. E terça-feira, a eliminação e o joguinho da sorte. Ou joguinho da sorte no sábado, formação de Paredão no sábado e terça-feira, eliminação e festa. Digam aqui, eu vou botar aqui pra vocês votarem um cardzinho, que aí vocês me falam o que vocês acham melhor. E aí a gente faz assim, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, amores. Vamos começar aqui. Mas antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito, logo no comecinho do vídeo, pra você não perder nenhuma eliminação, nenhum episódio aqui de Big Brother Sims. Ativa o sininho também, comenta e dá like, porque o YouTube entende que quando você dá like no vídeo e comenta, é que você quer ver mais vídeos aqui do canal. Então, façam isso, amores, e bora lá. Vamos começar aqui. Amores, no Paredão anterior, nós tivemos o Vitor e o Ângelo. Foram os dois votados, né? Os dois emparedados. E, amores, eu vou confessar pra vocês que essa, olha só, esse resultado aqui, eu falei, gente, eu não esperava. Eu não esperava, mas, amores, o eliminado de hoje foi o Ângelo. O Ângelo, amores, teve 63% dos votos para ser eliminado. Eu achei que vocês iam eliminar o Vitor, porque o Vitor é mais calminho e tal, mas vocês eliminaram o Ângelo, amores, com 63% dos votos. Mil e poucos votos, mil e trezentos e poucos contra setecentos votos. Sério, muita gente quis eliminar o Ângelo. Então, Ângelo, tchau, muito obrigada por você ter participado. O Ângelo é o primeiro eliminado do Big Brother Simo. Amores, agora eu vou preparar eles aqui. Vamos ver aqui como é que eles estão. E eu vou preparar eles e vou mostrar pra vocês a nossa festa de carnaval. Então, já, já, eu volto pra vocês direto da festa de carnaval pra eles curtirem muito, muito, muito essa terça-feira de carnaval, amores. Então, meus amores, olha só, estamos aqui pra nossa festinha de carnaval. E como é carnaval, a gente tá fazendo a festa o quê? Durante o dia, porque carnaval é dia, é curtição, é ir no bloco, é se divertir. E, amores, eu decorei aqui. Até que tá parecido um pouco com a decoração da outra festa, porque são duas festas super coloridas, né? Então, amores, eu quero pedir pra vocês deixarem sugestões de festas diferentes, mas, assim, bem diferentes pra gente fazer aqui nas próximas semanas. Deixem aqui nos comentários que eu vou escolher. E, amores, a festa de hoje é a fantasia e eles estão aqui. Tem fadinha, tem essa troiana aqui, tem essa super heroína, zumbi, bruxinha, ninja, pirata. Tem várias fantasias, assim, legais, olha só. E vamos lá, amores, eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa decoração. Tão preparadas? Um, dois, três e... Uhul, amores, olha só essa decoração de carnaval. Que coisa legal. Tá muito colorido, diferente daquela neon, porque tem várias, uma coisa, assim, bem colorido. Tem... Olha só a chinelinha aqui na parede. Tem... Ah, o bar tá diferente também. As mesinhas estão coloridas. Tem... Amores, tá muito, muito, muito divertida essa festa aqui. Olha, tem os drinks aqui também, tá bem diferente. Tudo com borboleta, tá tudo bem alegre, porque é festa de carnaval. Então, bora lá, amores. Vamos começar aqui a curtir a festa. Vamos lá, brothers, eu vou aqui... Ah, eu esqueci de habilitar. Ó, óbvio, óbvio, a autonomia deles aqui pra eles poderem curtir totalmente, livre, leves e soltos, a festa de Big Brother, sim, amores. E olha o sofazinho, olha essas cadeirinhas aqui. Diga pra mim se não tão lindas. Essas cadeirinhas bem carnavalescas aqui. Olha só, amores. Olha, olha essas mesinhas aqui com flores. Olha a comida que tem aqui, bebida. Tem muita coisa legal. Valentina já tá vindo pra cá pegar o quê? Um drink. Vem pra cá. Vem, Bruno, também pega um drink aqui. Vem, bebê. Vem, bebê. Vamos nos divertir. Vem, Mariana. Vem dançar pra cá. Vem dançar, Mariana. Vem aqui você também, a Nina. Vem, Luísa. Vamos botar todo mundo pra dançar. Cadê o Victor? Victor, você sobreviveu ao paredão. Você tem que, olha, se divertir muito. Vem, Antônio. Vem a Valentina pra cá também, porque a gente botou ela pra beber, né? Então vem pra cá. A gente botou não. Ela foi beber sozinha. E vem o Bruno também. O Bruno tá vindo sentar aqui, todo juntinho da Valentina. Mas ela veio beber e ele vai vir também dançar. Ela e ele vão vir dançar aqui. Curtir muito. Vem aqui. Vem. Venham se divertir muito na festa do Big Brother. Olha só, amores. Eles estão animados. Eles estão muito animados, se distraindo e curtindo a festa. E agora, amores, agora, sem o Ângelo, será que o Antônio vai dar em cima de alguma das meninas, amores, na Luísa ou na Mariana. A Mariana tá precisando de alguém pra se dar em cima dela, porque ela tá... É a pessoa que... A Mariana é aquela invejosa, né? Vamos botar, na verdade, a Mariana. Para. Ih, ela só dá pra reclamar de vida amorosa. Vamos botar lá pra paquerar ele e ver se ele vai dar abertura pra ela. Vamos botar... Ih! Ih, deu abertura, Antônio. Antônio já tava de olho, hein? Vamos lá. Vamos ver se vai rolar paquera. Vamos perguntar aqui. Vamos paquerar e vamos ver, porque o Antônio, olha só, ele tava de olho já nela, porque ele deu abertura de cara, né? E, ó, a Luísa tá meio assim com o Vitor, então vamos ver se o Vitor vai tomar coragem agora. Olha só, alegrar o dia. Vamos aqui, vamos deixar ele, ó, ó, elogio e sincero. Vamos deixar ele conversar com ela aqui e dar aquela paquerada. Casalzinho, casalzinho vai rolar. Nina tá aqui se divertindo. A pessoa tá toda se divertindo, assim, muito. Vamos colocar todo mundo pra pegar uma comidinha, né? Porque não é, não seria... Olha só, chama todo mundo pra refeição. Não seria briga de briga assim sem uma comidinha. E o que que aconteceu? Ele tá o quê? Tá dolorido, porque ele fez exercício aquele dia, né? O nosso, ele é o nosso estudante zumbi. O Vitor é o estudante zumbi aqui. E ele tá chamando todo mundo. Como vocês viram, a roupinha deles ficou muito legal, né? Tá muito coisa de carnaval com esses paetês. Esse sofazinho aqui é muito carnavalesco, gente. É muito, parece aquelas alegorias que tem em cima dos carros, sabe? É muito legal. Vamos deixar todo mundo aqui comer e beber, se divertir, se distrair. Vem, deixa a Valentina vir comer também. Vamos lá, vamos ver onde é que eles vão sentar. O pessoal sentou aqui no bar. Olha só. Porque tem espaço pra todo mundo, né? Será que... Olha, as meninas vão sentar aqui com o Bruno. Que legal, fazendo companhia. E vamos botando todo mundo pra conversar aqui, né? Olha lá. O Vitor tá conversando aqui com a Nina. Mais escolhas, amigável. Ó, vamos lá. Vamos conversar com ela, né? Porque apesar que ela botou ele no paredão. Então pode ser que ele não esteja muito afim, não. Vamos ver, né? Vamos ver. Ó, o Antônio está aqui. Já acabou de comer, Antônio? Tão rápido assim? Não, pode continuar comendo. Ele não tá com fome, não. Ele acabou de comer. Ok, tem um lixinho aqui. Então eu vou deixar... Ah, não. Ele veio sentar aqui com a gente. Olha só. O Antônio saiu de lá pra sentar aqui com a gente, gente. Gente, o pessoal largou também a Nina. Ah, não. Tá todo mundo sentando as cadeiras. Ok. Ok. Tudo bem. Ó, eles estão conversando aqui. Estão conversando bastante. Arrolando a conversa. Tá muito divertida essa festa. Gente, tá muito bonita essa decoração. Eu amei essa decoração de carnaval. Olha isso. Olha o visual dessa festa aqui. E ó, tem mais coisinha naquela parede ali. Eu pintei aquela parede ali também, ó. E botei essa luminária com chinelinhos aqui. Tá muito carnavalesco aqui o pessoal. E olha, eles largaram a Nina. Por que será? Será que o Vitor está chateado com a Nina? Amores, eles tentaram deixar a Nina e ela não deixou isso à toa. Ela veio aqui brigar com o Vitor. Ela não gostou. Não brigar, mas dá aquele pitzinho aqui. Ih, tá rolando estresse. Tá rolando estresse na mesa aqui. Tá rolando estresse. Ih, não vai. Meu Deus do céu. A Valentina e o Bruno estão aqui sentados no sofá. Ih, vai rolar. Vai rolar. Beijo, amores. Eles estão vindo aqui dando aqueles amassos aqui no sofá. Meu Deus do céu. Sussurra a Carolina e eles estão bem romantiquinhos um com o outro, hein? O Bruno não perde tempo, não. Tá falando coisa no ouvido dela. O que será que ele tá contando? Ih. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Olha só esse menino. Esse menino não é bobo nem nada. Olha só. Amores, o Antônio tá aqui dando super em cima da Mariana. Não esperou nem o Ângelo sair da casa direito pra estar aqui todo flertante. Todo flertante os dois, amores. Olha como é que ele tá. Ele tá muito paquerador. E ela também tá muito paqueradora. Será? Já dá pra dar um primeiro beijo? Mentira. Eu soube que você fez amizade com a Valentina. Ih, o Ângelo ligou. O Ângelo ligou. Ele... Ah, eu soube. Fingiu, sabe? Eu soube que você fez amizade com a Valentina, sabe? Você lembra que eu existo, tá? Por favor, hein? E ela não tá nem aí. Ela vai lá tascar um beijo nele. Mentira. Mentira. Olha, e ele não deu abertura nunca pro Ângelo e ele deu aqui pra ela. Gente, tô passada. Tô passada. Tô passada. Meu Deus, será que dá pra... Outro beijo? Beijar. Beijar, beijar. Ih, gente. Será que é o Ângelo ligando? Ângelo! O Ângelo tá ligando pra todo mundo pra ver se alguém vai contar pra ele o que tá rolando aqui. E olha só, o Antônio... Meu Deus do céu. O Antônio já superou o Ângelo assim na hora. Ele tava afim. Ele não tava afim de ficar com o Ângelo não, gente, porque não rolou. Ó, vamos botar os meninos aqui pra conversar. Vamos ver aqui se vai rolar alguma coisa entre... Vou perguntar se ela é solteira, né? O Vitor é mais calminho. A gente vai perguntar aqui se ela é solteira. Ver se ele quer trocar números de telefone, né? Depois que eles saírem da casa. Vamos ver aqui porque os casais, amores, estão rolando soltos. Soltos, soltos, soltos. O Antônio... Olha como é que ele tá! Ele tá super feliz aqui, amores. Agora, depois que ele beijou a Mariana. Coitada. Coitada não, né? Coitado do Ângelo. Não foi traído porque não tava rolando nada, né? O Antônio, na verdade, falou que não queria nada, né? Mas eu não sabia que ele tava interessado tanto assim na Mariana pra dar, assim, a trela pra ela de primeira. Hum, meu Deus. E o Vitor? E o Vitor? E aí? Tá rolando alguma coisa aqui? Paquerar? Mais escolhas românticas? E aí? Elogia aparência? Será que já dá pra dar beijo? Ele tá achando que é carnaval. É carnaval, é curtição. Vamos tentar abraçar ela. Ele já tá querendo se chegar. E aí? E aí? Vamos ver. Será que vai rolar? Será que vai rolar alguma coisa? E aí? Gente! Ela não quis. Ela não quis beijar ele. Ela não quis... Não foi dessa vez, Vitor. Ela quer só ser amiga. A Nina, como viu que ele levou um bolo, ela vai vir aqui zombar do Vitor. Porque a Nina não gosta do Vitor nada, né? Então, olha só. Ela ficou puta porque ele se levantou depois que ela mandou ele pro paredão. Ela não gostou. E ela tá zombada ele aqui. Gente do céu. Tá rolando treta. Tá rolando treta também. E a Nina também. Eu acho que ela não gosta muito. Ela não gosta, né? Muito da Mariana. Ela não é muito sem chegada pela Mariana, não. Tá acontecendo algum bug que o Vitor não para de ligar pra... O Vitor, não. O Angelo não para de ligar pra gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, treta, treta, treta. Alerta de treta. O que que tá acontecendo aqui entre a Mariana e as meninas aqui? As meninas não. Foi só a Valentina, né? A Mariana e a Valentina. Não sei o que aconteceu aqui, não. A Mariana tá meio aqui estressada. Ih, agora é com a... Agora é a Luísa também ou não? Não, acho que a Luísa só tá... Gente! O que que tá acontecendo? As meninas estão brigando. Gente, gente, olha só. Os dois estão no meio aqui pra apartar. Ela falou assim, sua mãe é igual uma mosca. Ela falou, mosca nada, o quê? Gente, tá rolando aquela treta. O que que tá acontecendo? Tão brigando aqui. O pessoal tá... Gente, tá tendo maior briga. Não tô entendendo o que que tá acontecendo. A Mariana era pra estar feliz. Era pra estar tudo bem. E a Mariana não tá, amor. Você tá tendo treta. O que que tá acontecendo com essas duas? Cadê a Luísa? Luísa, o que que tá acontecendo? Discutindo... O que que você tá discutindo? Para, para de discutir, menina. Gente, elas começaram a discutir do nada. Do nada as duas começaram a discutir. Meu Deus do céu. Esse pessoal tá doido. Tá uma maior discussão, gente. As duas... Olha, tá muito puta da vida. E, amores, a nossa festinha de carnaval... Rolou treta, rolou pegação que nunca tinha rolado antes, né? Da Mariana... Gente, mas a Mariana também não te deixou nem o Angelo sair direito da casa. E já veio aqui com ele, né? Vamos ver. E deixa eu ver como é que ela tá. Ah, ela tá... Perdeu a discussão. Gente, ela só perde as discussões, né? Vamos ver agora se quando ela vê um casal se beijando na frente dela... Se ela vai ter... Olha, dá pra pedir pra ser namorado. Olha só. Mais escolhas românticas. Vamos dar um beijo aqui. Eu quero ver se ela vai ter ciúme. Porque se ela tiver ciúme, gente, é impossível. Porque ela já tem o namorado dela. Então não pode ela ter ciúme de coisa nenhuma. Já que... Não o namorado, né? Mas ela tem o casalzinho dela. Se ela tiver ciúme, gente... É porque a intenção dela é meio... Ela não é muito das legais, né? Vamos ver aqui. Ó, por enquanto... Por enquanto ela não tá com ciúme, não. Por enquanto ela não tá com ciúme, não. Ela tá bem. Ela tá feliz. Que bom. Vamos ver como é que vai continuar isso daí, amores. Eu espero que continue também. E o pessoal tá todo aqui se divertindo. Cadê Nina? A Nina tá aqui. Olha só. Nina, o que você vai fazer? Vem pegar um poncho aqui. Pega um ponchinho de frutas. Vem se distrair. E, amores... Olha, a Mariana tá indo pra lá também. Ângelo, me deixa em paz. Pelo amor de Deus. Esse menino, ele saiu do Big Brother Sim. Mas o Big Brother Sim não saiu dele. Ele tá aqui o tempo todo tentando aparecer, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Da nossa festinha. Votem aqui se vocês querem. Joguinho da sorte na terça ou no sábado. E a festa na terça ou no sábado. Porque aí a gente vai escolher quando que vai ser o quê. E eu espero que vocês tenham gostado dessa festa de carnaval. Espero que vocês estejam aproveitando muito o carnaval de vocês, amores. Um beijo grande. Não esqueça que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus. E vamos encerrar aqui com esse trio super animado dançando na pista de dança. Um beijo grande. Aí fica de noite, amores. E aí agora eles ainda estão curtindo. Eles curtiram o dia inteiro. Como é no carnaval mesmo, né? Mas é isso. Um beijo grande. Não esqueça que eu amo muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho